A ação teve início nas primeiras horas da manhã. Antes de ter acesso aos serviços ofertados, há o trabalho de abordagem super importante para a sensibilização do público. A campanha é voltada para pessoas em situação de rua, que não tem muitas vezes a possibilidade de ter acesso aos serviços públicos. A ação é uma parceria entre as secretarias municipais da Criança e Assistência Social e Saúde, Polícia Civil e Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. O diretor do CAPS-AD ressalta a importância ainda maior desta ação neste momento, por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus. A gente sabe que a gripe, o H1N1, é uma doença que baixa o sistema imunológico e deixa a pessoa mais sujeita à infecção, por exemplo, do Covid e outras doenças. Então a gente está fazendo uma barreira imunológica neles aqui, fazendo, além disso, orientação quanto à higiene da mão, uso do álcool em gel, o uso da máscara, distribuindo máscara para eles. Nós trouxemos também o café da manhã e estamos fazendo avaliação clínica. O projeto teve início ainda no ano de 2011. De lá para cá, dezenas de ações já foram realizadas, muitas aqui mesmo, no Mercado Central, e em vários outros bairros da cidade, a exemplo da Coab e do João Paulo. Este trabalho que nós estamos fazendo, exatamente agora, já é um pouco diferente, a segunda ação que nós fazemos, porque ele visa exatamente evitar que essas pessoas se infeccionem. Então, está aqui, este trabalho está sendo feito hoje aqui, nós pretendemos também estendermos a outros locais de concentração, para que possa, então, realmente, o objetivo principal realmente é que eles possam voltar à sociedade, porque aqui, sabe, está sendo oportunizado também para eles fazerem o tratamento. Durante a ação, foram disponibilizados exames preventivos, como medição da temperatura, aconselhamento, trabalho de orientação sobre medidas de prevenção contra a Covid-19, distribuição de comida e máscaras, além de vacinação contra a gripe H1N1. Infelizmente, a população tem uma dificuldade muito grande de seguir as normas do Ministério da Saúde, e há de se dizer que, por exemplo, a população de rua não está em nenhum parâmetro do Ministério da Saúde. A gente tem a população carcerária, a gente tem o idoso, a gente tem o profissional de saúde, a gente tem o profissional de segurança, mas ninguém inclui a população de rua. Então, a população de rua também está sendo assistida hoje aqui. Obrigado. Obrigado.